Mesmo após a vitória contra o Fluminense, o bom momento dentro do Campeonato Brasileiro, o Internacional precisa administrar uma situação externa. A polêmica envolvendo o afastamento de Thiago Galhardo do time do Internacional. O jogador treinou no CT Parque Gigante no domingo, mas de acordo com o empresário, só voltará a frequentar as dependências do Inter na quarta-feira. A direção não garante que ele vá voltar a treinar normalmente. E aqui nesse vídeo eu explico tudo sobre o embrólio envolvendo o atacante do Índia. Vamos lá, gente! Tudo bem com vocês? 25 mil inscritos! 25 mil inscritos! Muito obrigado a todo mundo! Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações e vamos falar sobre Thiago Galhardo. Porque eu tive durante a madrugada e durante a manhã de hoje mais algumas explicações. Mas é aquele tipo de explicação que mais confunde a mente da gente do que qualquer outra coisa. Nesse vídeo você vai entender também a dificuldade do repórter de tentar entender o que está acontecendo em meio a tantas versões diferentes. Ontem após o jogo, vitória por 4x2 sobre o Fluminense, eu questionei ao vice de futebol, Emílio Papalel, se o Thiago Galhardo havia sido afastado só para este jogo e se ele voltaria a treinar hoje, segunda-feira. E o Emílio Papalel me disse que sim, que o Thiago Galhardo é um jogador que é um ativo do Internacional e que se aguarda, que se esperava que ele viesse treinar no CT Parque Gigante normalmente a partir dessa segunda-feira. Bom, imediatamente eu contatei o Flávio Trivela, eu até relatei ontem aqui no Diário do Inter e perguntei se o Galhardo iria se reapresentar e ele me disse que não, não iria se reapresentar. Eu busquei mais algumas informações com o Flávio, o que está acontecendo? O jogador foi afastado, ele pediu liberação de acordo com a versão do próprio jogador no dia do afastamento e aí o Flávio me disse que o Thiago Galhardo, de novo, pediu o afastamento para a direção, para o Diego Aguirre, que as duas partes entenderam isso, liberaram o Thiago Galhardo, porque ele tinha uma situação muito complicada para resolver no Rio de Janeiro na terça-feira e que por causa dessa situação, o Thiago Galhardo não tinha cabeça para jogar durante esse fim de semana. Tanto é o afastamento só do jogo, que o Thiago Galhardo esteve no treinamento dos jogadores não relacionados no domingo, no CT Parque Gigante. E ainda durante o domingo, ele estava em Porto Alegre, estava em sua casa, tanto que ele postou no seu Instagram uma mensagem de apoio ao Paolo Guerreiro pelo gol que o peruano marcou contra a equipe do Fluminense. Então, em tese, o Thiago Galhardo estava ali esperando, tudo normal, agindo como se nada tivesse acontecido. Terça-feira ele resolve esse problema, que a gente não sabe exatamente qual o problema que é e quarta-feira ele voltaria ao CT Parque Gigante para voltar a trabalhar normalmente. E aí, durante a noite, eu conversei com algumas pessoas do Internacional para saber se é essa a versão que eu poderia repassar aqui para vocês. Que o Thiago Galhardo, na quarta-feira, voltaria a treinar normalmente e aí nada aconteceu e ele voltaria a jogar pelo Internacional. E me foi dito que não. Isso não me foi garantido. E aí eu ouvi o seguinte, cara, a análise se ele vai voltar a ser utilizado ou não será feita de maneira interna. Vamos lá. Se vai ser feita de maneira interna, a análise dele voltar a ser utilizado ou não a partir da próxima semana, não foi uma simples liberação. O Internacional, ele afastou por algum motivo o Thiago Galhardo, como o próprio Emílio Papalel havia dito no último sábado e está tentando resolver essa situação junto com o jogador. A questão é, alguma coisa aconteceu entre sexta e sábado porque o Thiago Galhardo estava relacionado, ia para a concentração e aí no sábado o Paulo Braques comunicou ele de que ele estava fora da partida. E essa versão do empresário do jogador acabou vindo a público, de que o jogador teria pedido liberação, uma versão que não é confirmada pelo Internacional. Se fosse essa a verdade, seria muito simples para os dirigentes do Internacional afirmarem não, está tudo certo com o Thiago Galhardo, ele só pediu liberação porque ele está com problema pessoal, quarta-feira ele volta a treinar, não tem crise. Só que vamos lá, não sou eu que estou criando a crise, a crise está criada a partir da divergência de versões. O empresário, inclusive, se incomoda um pouco com a postura do Internacional ou se mostra incomodado com a postura e o discurso dos dirigentes de que o Thiago Galhardo teria sido afastado. O Nicolas Wagner, nosso colega da Rádio Grenal, publicou no Twitter dele algumas afirmações do Flávio Trivela, que é o empresário do jogador, dizendo que a direção pode falar o que quiser, me apontem um caso de indisciplina do Thiago Galhardo. Bom, eu passei aqui para vocês os relatos que eu tenho, de que o Thiago Galhardo afirma que quarta-feira volta a treinar normalmente e que o Internacional afirma que não, que a situação dele será reavaliada. E aqui eu vou passar um bastidor interno sobre o sentimento do Inter em relação ao Thiago Galhardo. E há um desgaste nessa relação já há algum tempo, não é de hoje. Vocês notaram que a pressão em cima do Thiago Galhardo, ela é muito grande até por parte do torcedor, por conta dos vídeos que vazam dele em festa, dele curtindo não sei aonde, em determinado momento. A direção até brinda o Thiago Galhardo disso, mas se incomoda pela postura do Thiago Galhardo fora de campo. E isso é uma informação que eu tenho de dentro do Internacional. Existe esse incômodo com a postura do Thiago Galhardo fora de campo. E existe um incômodo com a postura e a relação que o Thiago Galhardo tem com jogadores mais jovens. E se entende que isso pode, de alguma maneira, contaminar o ambiente do Internacional. Mas é um incômodo que, ó, eu ouço há muito tempo. Não é de agora dessa semana. Não é por isso, exatamente, que o Thiago Galhardo foi afastado. Alguma coisa aconteceu. E eu acredito que com o tempo isso virá a público. Mas o que a gente tem de concreto hoje é que o Thiago Galhardo não treinou nesta segunda-feira. No domingo participou normalmente das atividades dos não relacionados. Terça-feira tem essa situação, segundo o empresário do jogador, para resolver no Rio de Janeiro. E a partir de quarta volta, e a direção do Inter afirma que vai avaliar a situação do jogador. Vamos esperar para ver o que acontece. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar um like. 25 mil inscritos ainda hoje. Tem mais conteúdo aqui no Adupla. Beijo!